A MAFRE realizou no último dia 1º de setembro, terça-feira, uma coletiva de imprensa com os principais veículos do setor. Na oportunidade, Luiz Gutierrez, CEO de Seguros da MAFRE, e Fernando Pérez Serrabona, CEO da MAFRE Brasil, responderam às perguntas e falaram sobre o posicionamento da seguradora no país. Para eles, formação em quanto a tecnologias de marketing digital e como afetizar, e por último, com muitos corretores que temos parceria, estávamos trabalhando já em AQAM Analytics, que é o análise de dados das carteiras deles para ver como podem vender e fazer cross-selling e up-selling. Através dos questionamentos dos jornalistas, foram pontuadas pelos executivos a necessidade de adaptação das corretoras para as novas demandas e a possibilidade dos profissionais investirem no seguro agrícola, devido ao resultado que o mesmo apresentou. O que precisam os corretores para a distribuição de qualquer produto e também da agro-seguridade? Formação, parceria, conhecimento, novos sistemas de distribuição e novos sistemas de novos produtos e formas de comercialização para esse 70% do território brasileiro que hoje não tem seguro. Os executivos também compartilharam quais foram as medidas tomadas pela seguradora para garantir que os corretores não sofressem com as mudanças trazidas pela pandemia. Legenda por Sônia Ruberti